Olá, bom dia para você que acompanha a TV Alesi, o programa Congresso em Pauta está no ar, com debates pautados na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, sempre conectando seus aspectos locais, regionais e nacionais. Hoje é quinta-feira, 3 de outubro de 2024. Eu sou Aline Braga e para atender as necessidades das pessoas cegas e com baixa visão, farei minha autodescrição. Sou uma mulher negra, tenho cabelos trançados, castanhos e olhos pretos. Minha altura é 1,63m. Visto um vestido preto com um terno preto também. Atrás de mim há um cenário do meu lado direito com a frase Congresso em Pauta. Dentro de um quadrado centralizado, está a imagem do Congresso Nacional. E do meu lado esquerdo, há uma TV na parede, onde irão aparecer os nossos convidados de hoje. E a partir de agora, eu apresento o nosso tema. A proposta de emenda à Constituição de número 8 de 2021, que pretende alterar a forma de declaração de inconstitucionalidade e concessão de medidas cautelares nos tribunais e poder judiciário. Aprovada no Senado no final do ano passado, com voto de 52 senadores. 18 senadores foram contrários à PEC. O Senado decidiu retirar do texto a proposta que estabelecia prazos para os pedidos de vista. Em dezembro de 2023, após a aprovação no Senado, a matéria foi enviada à Câmara dos Deputados e será analisada a princípio na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Para a gente entender na prática o que a PEC 8 de 2021 propõe, a gente conversa hoje com Júlio Canelo. Ele é pesquisador do Observatório do Legislativo Brasileiro, doutor em ciência política, com experiência em análise de dados, estudos legislativos e comportamento judicial. Recebemos também Marcelo Labanca, professor de Direito Constitucional da Universidade Católica de Pernambuco e presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da UAB, também de Pernambuco. Sejam os dois muito bem-vindos aqui ao programa Congresso em Pauta. Bom dia, Júlio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Aline. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Júlio. Bom dia, Aline. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, gente, vamos começar o nosso diálogo de hoje para entender um pouquinho melhor como é que essa PEC funciona e também sobre o momento dela, que é uma das primeiras perguntas que eu quero fazer para vocês. Mas, para a gente poder começar realmente a debater, eu queria que a gente acompanhasse o trecho de uma reportagem feita logo após a aprovação no Senado no ano passado, para a gente recuperar um pouquinho no tempo. Vamos dar uma olhadinha. Os senadores aprovaram a proposta de emenda à Constituição que limita decisões monocráticas de tribunais superiores. O texto determina que decisões que suspendam a eficácia de leis ou normas não podem ser tomadas por um único magistrado. Também dependerão de colegiado decisões que suspendam atos do presidente da República e dos presidentes da Câmara, Senado ou Congresso. A PEC estabelecia que pedidos de vista deviam ser concedidos coletivamente por no máximo seis meses. Mas o relator, senador Esperidião Amin, acatou um destaque do senador Otto Alencar e a proposta não trata mais sobre pedidos de vista. Fica valendo a emenda regimental do STF que já trata do tema. Esta é uma proposta que tem como objetivo precípuo valorizar o Estado Democrático de Direito, a República, com os seus poderes constituídos, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Eu ouço muita coisa errada sobre essa PEC 8 de 2021, no sentido de que o Senado buscaria alguma espécie de retaliação ao Supremo. Mas nada há na PEC que estabeleça qualquer coisa dessa espécie. Quem vai ter o poder de decidir sobre as decisões monocráticas, seja para ratificá-las, seja para eventualmente reformá-las, é o próprio Supremo Tribunal Federal, é o plenário do Supremo Tribunal Federal. Essa é uma maneira de manter vivo um tensionamento entre os poderes constitucionais, que já nos trouxe enormes prejuízos políticos e institucionais e insuflou até mesmo os que viram nessa seara uma oportunidade de fragilizar a democracia. Para quem pegou o programa agora, só lembrando que esse vídeo é do ano passado, lá da aprovação da PEC 8 no Senado. E para começar a debater, gente, eu queria saber a avaliação de vocês, Júlio e Marcelo, a respeito do momento de volta de tramitação da PEC, já que ela retoma aí um texto de 2019, que foi rejeitado no plenário, no Senado, no mesmo ano, e agora a Câmara recupera, o Senado e a Câmara recuperam esse texto. Queria que vocês avaliassem isso para a gente, por favor, começando aí pelo Júlio. Muito bem, é uma boa questão. Primeiro é importante ter claro que o tema não é exatamente novo. A PEC é de 2021, ela vem de um texto anterior de 2019 e vem de uma discussão que já era presente no campo jurídico. Já havia, desde alguns anos, um diagnóstico sobre o impacto das decisões monocráticas, principalmente medidas cautelares, de ações de controle concentrado de constitucionalidade, que discutem a eficácia de leis, de atos normativos. também em alguns momentos e algumas questões que foram politicamente sensíveis ao longo dos últimos anos. Só para dar um exemplo, que foi bem significativo, de uma medida cautelar, uma decisão tomada por um ministro apenas, uma medida cautelar, uma decisão monocrática de um ministro, foi relativa à posse do atual presidente Lula durante o mandato da presidente Dilma Rousseff, em que o Gilmar Mendes decidiu vedando a nomeação de Lula como ministro. Isso foi um dos eventos que esteve ali no estopim do processo de impeachment, só para citar um caso importante. E, além desses casos anedóticos, casos exemplares, há um diagnóstico mais ou menos consolidado de que existe um impacto dessas medidas cautelares tomadas por decisão monocrática, o poder distribuído a um ministro apenas. E isso vem amadurecendo dentro da comunidade jurídica. Então, há duas dimensões. Há uma dimensão de discussão na comunidade jurídica, da questão propriamente de direito, dos impactos disso no processo, na colegialidade do Supremo Tribunal Federal, e uma discussão mais de âmbito político, que tem muito a ver, aí sim, com o momento em que essas coisas acontecem. Qual o momento que a proposta é colocada em discussão, em votação, em que o projeto avança. E aí o componente propriamente político, dos interesses que estão em jogo, do que está acontecendo para além daquele projeto, daquela proposta de emenda constitucional específica, são importantes. E nós tivemos, nesse caso, o projeto foi aprovado pelo Senado no ano passado, seguiu para a Câmara no fim do ano passado, em dezembro, e ficou na gaveta, digamos assim, até agosto desse ano, quando a gente teve o despacho do presidente da Câmara, Arthur Lira, distribuindo o processo para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara. E esse despacho, essa decisão, o processo voltou a andar, começou a andar, quando nós estávamos tendo novos episódios de decisões monocráticas, interferindo em políticas públicas e especialmente interferindo na questão orçamentária. Nós tivemos a decisão do ministro Flávio Dino em relação às emendas ao orçamento. Isso, o timing dessas coisas não é aleatório. O processo legislativo anda ou não anda de acordo com o momento político. Isso é próprio da política, mas para além disso, que é próprio da política, existe nessa proposta específica um certo amadurecimento já na comunidade jurídica. Não é à toa que ele foi aprovado no Senado. Ele não foi aprovado no Senado apenas como uma retaliação, como uma provocação ao Supremo, apenas por conta disso, mas também porque existe já, o tema não é exatamente novo, já existe um certo amadurecimento e a gente deve ter, em termos de processo legislativo, é muito provável que o projeto volte a ser discutido e seja votado na CCJ da Câmara agora após as eleições. A gente já teve uma primeira discussão no âmbito da comissão, já temos um relatório sobre a constitucionalidade da matéria, o deputado Marcelo Van Raten, do Rio Grande do Sul, é o relator na CCJ, e é muito provável que passadas as eleições, o projeto seja, a proposta seja pautada novamente na CCJ para a votação. Marcelo. Então, sobre a tramitação, é que ela foi proposta pelo Senado, é uma proposta que vem do Senado, dentro do processo normal de tramitação do Legislativo, ela, uma vez aprovada no Senado, ela segue para a Câmara dos Deputados. O nosso Congresso Nacional é bicameral, tem que ter aprovação em duas casas, é o popular quando um não quer, dois não fazem, e vai chegar na Câmara dos Deputados, se houver alteração, que veja, a PEC já vem de uma alteração dela própria, ou seja, ela foi proposta inicialmente com o texto, depois ela foi alterada, aprimorada, pegar aqui a fala do Júlio, não sei até que ponto, e aí eu tenho dúvidas, e uma opinião pessoal, ela foi amadurecida, eu acho que ela também foi votada ali no calor das emoções de um movimento de backlash em relação ao Supremo Tribunal Federal, essa é a minha opinião muito clara, porque os acontecimentos mostraram isso, mostraram que o Supremo ficou muito evidente no controle da política, e que não foram esses acontecimentos lá de trás, de Lula, que motivaram a aprovação da PEC, senão ela teria sido feita lá atrás, eu acho que foi o contrário, eu acho que foi uma tentativa realmente de conter uma atuação do Supremo Tribunal Federal contra grupos, eu diria assim, extremistas, e o Supremo, principalmente pela figura do Alexandre de Moraes, ele se tornou muito visível, conversa de mesa de bar, você fala do careca do Alexandre de Moraes e tal, do Xandão, então, coisa que antigamente você não tinha essa pauta, mas é normal isso, viu? É normal na história, a literatura do constitucionalismo, ela mostra isso, mostra que sempre há uma tentativa de controlar o poder judiciário quando o judiciário exerce controle sobre os demais poderes, isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu em países do leste europeu, é um controle da Suprema Corte pela política com a tentativa de fazer com que a Suprema Corte ou a Corte Constitucional não controle a política. Agora, falando do ponto de vista prático aqui, para quem está nos ouvindo, para você aprovar uma PEC, você precisa ter, você precisa, são três quintos, 60% dos votos de uma casa, como se, por exemplo, se tivessem dez pessoas, você tem que ter seis votos. Aprovado numa casa, vai para a casa seguinte, foi para a Câmara de Deputados, o que é interessante observar e aí para acompanhar, é porque a Câmara, ela pode alterar também, ela não fica presa ao que foi aprovado pelo Senado. O que ela alterar? Se alterar de maneira significativa, ou seja, se for uma alteração substancial, aí tem que voltar para o Senado Federal, naquela lógica de que tem que sempre haver uma concordância das duas casas. Do ponto de vista do mérito, eu acho que o processo, no Supremo Tribunal Federal, ele exige, sim, aprimoramente sempre. A questão das decisões monocráticas, se você for olhar a legislação, ela própria já estabelece que mesmo quando houver decisão monocrática, em ação direta, por exemplo, ela tem que ser feita de maneira colegiada. Ela pode ser feita de maneira, eu digo medidas cautelares, mesmo quando você tem medidas cautelares, ela tem que ser feita de maneira colegiada. Para o leigo, o que é uma decisão monocrática? É quando a tinta da caneta de um só juiz desce no papel e ele próprio decide. É uma decisão que ele decide. E uma decisão colegiada é quando ele decide com a sua turma, com o seu grupo, ou seja, leva para o colegiado, ou seja, ou para uma turma ou para o plenário. E o que acontece é que muito embora você tenha uma regra na própria lei, na 9869, depois quem estiver não escutando consulta, basta colocar no Google. A lei da ação direta de constitucionalidade ou a 9882, que é a lei da ADPF também, ela já diz que a decisão quando cair apenas em período de recesso é que você pode fazer a decisão de maneira monocrática. Não é isso que tem acontecido. Em ações diretas, boa parte de toda essa confusão, eu diria, ela surge não é nem em ações diretas, ela surge na capacidade do Supremo de julgar ações penais ou de conduzir inquéritos. Aí já é um outro assunto. Tudo isso que deixou o Supremo mais evidente, não foi em ação direta de inconstitucionalidade. Veja bem, se o Supremo não fosse uma corte penal para julgar autoridades ou mesmo para julgar crimes que colocam em risco a sua própria atuação institucional, porque ele pode julgar ação penal de maneira originária nesses dois casos. Mesmo se o Supremo não tivesse essa competência, ninguém estava falando em PEC. ninguém estava colocando isso para discutir. Estão colocando isso para discutir por conta de uma atuação do Supremo Tribunal Federal no controle de crimes. Mas não é um crime, às vezes as pessoas têm dificuldade de entender. Não é um crime assim, matar, roubar, estuprar. É um crime de atentar contra a democracia. Isso também é um crime. É um crime que está no Código Penal, inclusive, foi alterado a Lei de Segurança Nacional no próprio governo Bolsonaro. O próprio Bolsonaro sancionou a lei que alterou o Código Penal estabelecendo um rol de crimes contra a Segurança Nacional onde se insere atacar a democracia. Então, você não pode chegar em uma rede social, no Twitter e dizer que os ministros devem ser pendurados de cabeça para baixo para serem chicoteados ou algo do tipo porque você está com raiva de uma decisão do ministro. Ou conclamar o Exército para poder ocupar as ruas e... Enfim, tudo isso que está na nossa história recente. Marcelo... Não é questão política de você ser direita ou esquerda, entendeu? São os radicais. Radicais de esquerda e radicais de direita. Eles cometem crimes. Supremo julga e aí está havendo um movimento político para poder controlar o Supremo. ou seja, o que você está trazendo para a gente é que boa parte da parte política do que se discute também não está na PEC, ou seja, existem algumas coisas que estão na PEC, numa forma de controle. Acredito que isso também está ligado a um movimento que a gente já vem acompanhando, inclusive, aqui no programa, que é alguns deslocamentos de forças e de poder, não só em relação ao orçamento. A gente viu o quanto que o orçamento cresceu para domínio do legislativo ao longo do tempo. Houve também períodos em que, digamos assim, alguns especialistas trouxeram para cá a questão de um certo esvaziamento da força do cargo de presidente de poder executivo federal versus o legislativo. Então, realmente tem muita coisa em jogo aí. Eu queria trazer um pouquinho do trecho do texto da PEC em si para a gente dar continuidade a isso e poder ouvir vocês um pouquinho mais. Vamos dar uma olhadinha aí num trecho da PEC 8. Olha, uma das alterações está posta aqui, esse é um trecho da PEC, para alterar aqui o artigo 97, que, caso seja aprovado, o texto dessa forma, quando começar na Câmara dos Deputados, a gente ainda vai saber se vai ser alterado o texto ou não, mas vamos tentar analisar a partir do que a gente tem aqui, dizendo o seguinte, parágrafo 1º, disposto no CAPT e aplica-se igualmente às cautelas ou outras decisões de qualquer natureza, vai dar a concessão de decisão monocrática que suspendam a eficácia de lei com ou sem redução de texto sob pena de nulidade, ponto 2, que suspenda ato do presidente da República, do presidente do Senado Federal, do presidente da Câmara dos Deputados ou do presidente do Congresso Nacional. E aí eu queria parar por aqui para que vocês pudessem explicar para a gente o que na prática esses dois incisos estão dizendo para a gente, por favor, se dividam, Júlio e Marcelo, para explicar para a gente esses trechinhos. Bom, eu só queria também, continuando um pouco com o que o Marcelo colocou, acho que é importante, sim, o momento em que essas coisas acontecem e a forma como a tramitação acontece ela é dada fundamentalmente por esse conteúdo político. Então, você tem duas dimensões, tem uma dimensão jurídica, normativa, que é o que, nós já estávamos vendo o texto aí da proposta, esse é o conteúdo normativo, que tem impacto no processo decisório do Supremo, que também tem impacto na legislação, nas políticas públicas, tem um impacto no status quo, mas a tramitação, por que o projeto veio agora, por que ele saiu da gaveta agora, deve ser votado, tem muito mais a ver com o conteúdo político e, claro, essa proposta ela não, ela veio num conjunto de outras propostas, muitas delas da extrema direita, na intenção de controlar o Supremo, controlar o comportamento e as ações do Supremo. Mas, e o Legislativo faz o seu trabalho, de certa forma, modera um pouquinho, então, dentro daquele conjunto de propostas, o que passou pelo Senado, foi apenas essa PEC, a gente tinha outras propostas que vem na nomeação de ministros, vem também em outras direções. E o que a gente tem dentro desse dispositivo, desse projeto? Primeiro, é uma proposta de emenda à Constituição, então, ela é mais difícil de ser aprovada, mas mais difícil de ser modificada no futuro, diferente de um projeto de lei. O Marcelo lembrou, a gente tem a legislação que trata sobre essas ações, sobre ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de inconstitucionalidade, enfim, tem uma legislação editada pelo Congresso Nacional que fala sobre esses processos constitucionais. Aqui, a gente tem uma PEC, é mais difícil de ser modificada. E ela tem o objetivo, nesse dispositivo, de vedar, de proibir as decisões individuais dos ministros em alguns tipos de questões, em alguns momentos, em alguns tipos de processos. Primeiro, nas ações de constitucionalidade que suspendam a eficácia, os efeitos de leis e de atos normativos e outros. Então, você tem uma ação direta de inconstitucionalidade discutindo uma legislação que foi editada recentemente, que institui uma política pública, um direito, ou uma obrigação e um ministro individualmente, monocraticamente, pode, na sua caneta, suspender os efeitos daquela lei até que haja uma decisão colegiada, até que o processo seja decidido a termo. Essa é uma dimensão importante. E a outra dimensão importante são os atos de presidência da Câmara, do Senado e do presidente da República, atos normativos. Então, você pode ter algum ato que é do presidente da Câmara, do presidente do Senado, que possa ser por uma outra ação, normalmente é um mandado de segurança que questiona um ato do presidente da Câmara para dar andamento em um projeto, vai ser questionado no Supremo, aí um ministro monocraticamente decide suspender o andamento daquele projeto. então, ela teria o objetivo, essa proposta tem o objetivo de vedar esse tipo de decisão. Mas, como o Marcelo bem lembrou, a própria legislação já previa que essas medidas cautelares são tomadas pelo colegiado. O que aconteceu é que o Supremo, ao longo dos anos, a partir de meados da década de 90, principalmente a partir dos anos 2000, passou a adotar para uma diferença de processos às decisões monocráticas. Era justamente isso que eu ia perguntar, ou seja, uma vez aprovada a PEC 8, da forma que a gente está vendo ela aqui hoje, a solução é, se a decisão vier de forma colegiada, está ok, não se fala mais disso, basicamente. É isso. É, e a própria PEC, ela prevê um prazo, se eu não me engano, de seis meses a partir, ela entraria em vigor, teria 180 dias para, ela seria editada no prazo de 180 dias para entrar em vigor e depois desse prazo, se eu não me engano, mais seis meses para aquelas decisões monocráticas que existirem naquele momento serem decididas pelo colegiado. Ok. Eu vou só trazer mais um trechinho da imagem para poder o Marcelo ajudar a analisar também. Ó, no parágrafo segundo, né, a gente leu aqui essa primeira parte, no parágrafo segundo tem um complemento seguinte, formulado durante o período de recesso, o pedido de cautelar ou de qualquer outra decisão cujo atendimento implique, com ou sem redução de texto, a suspensão da eficácia de lei nos termos do parágrafo primeiro, o presidente do tribunal, no caso de grave urgência ou perigo de dano irreparável, poderá decidir monocraticamente, devendo o tribunal resolver essa decisão no prazo de 30 dias corridos após o reinício dos trabalhos judiciários sob pena de perda de eficácia da decisão concedida. E aí eu queria que o Júlio trouxesse pra gente essa discussão acrescentando também que exemplo seria esse de dano irreparável, né, pra quem não tá na área jurídica, pra quem não não tem esse conhecimento aí constitucional e das decisões do STF, que exemplo seria esse, né, desse tipo de dano irreparável, grave urgência? Isso eu vou deixar pro Marcelo que eu falei. Isso não, com o Marcelo, vamos lá com o Marcelo. Então, o sistema de cautelar, o que é cautelar? Cautelar é cuidado, né, cautela, você tem um cuidado. Então, de nada adianta você entrar com um processo se você não tiver uma utilidade de uma decisão final. Todo processo, ele tem uma finalidade, toda vida tem uma finalidade, qual a finalidade do processo? É garantir um direito pra aquele que entrou. Você perdeu uma ação de indenização, você perdeu um avião, uma passagem aérea, um sócio que te roubou, uma ação de divórcio. Existem algumas situações que você não pode esperar o trâmite de um processo pra que só ao final você tenha uma decisão. Porque você pode não ter, você pode ganhar mas não levar. ganhou mas não levou. Se o objeto que você estava buscando ele pereceu, ele se perdeu no tempo. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo bem prático, vamos lá. Estão depredando um patrimônio histórico. Estão lá tirando o altar, a morte, a igreja de São Pedro e tal. Então, você precisa entrar com a ação. Você não pode esperar uma sentença. você tem que pegar do juiz uma decisão cautelar pra que se suspenda a retirada daquilo porque aquilo vai ser um dano irreparável. Então, situações como essas existem na vida da gente de maneira geral em várias situações, sabe? Várias situações. Inclusive, nas situações familiares, quando você pega uma medida protetiva na Lei Maria da Penha, por exemplo. Ou de saúde também, né, Marcelo? Em casos de saúde, de pedidos de saúde na justiça, né? Também, também. Não adianta você pegar uma decisão afinal se o paciente morreu sem aquele medicamento. Isso existe também no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O que esse trecho que você leu, ele diz, é que quando existe uma urgência tamanha que não possa esperar a reunião de um grupo, que aquele que recebeu a ação, ele possa, sozinho, com a tinta da sua caneta, resolver o problema. Isso não é uma novidade. Isso está lá no artigo, acho que 10 da Lei 9868, que também autoriza, determina que as decisões sejam colegiadas, isso em ação direta de inconstitucionalidade. Qual a diferença? A diferença é que a PEC, ela coloca outras ações, como bem Júlio mencionou, porque além das ações diretas de inconstitucionalidade, ela coloca ações que visem a questionar atos das autoridades, impondo uma regra de colegiado. Vamos falar em português bem claro aqui, conversa de adulto aqui entre a gente. Se é uma corte, então a regra é ser uma decisão colegiada. Essa era a regra. Se você for olhar outros exemplos de outros tribunais, a regra é ser uma decisão colegiada. E digo mais, em parte, né, dos tribunais constitucionais, eu não quero aqui dar uma de professor, tem a música de Caetano que diz, guarde seu conselho, professor. eu não quero aqui uma professoresta, mas eu quero dizer que existem tribunais que são tribunais que se ocupam apenas do julgamento de inconstitucionalidade, são tribunais constitucionais. Existem outros tribunais que são supremos tribunais, supremas cortes, que são órgãos de cúpula, que recebem casos que vêm de instâncias anteriores, e ele funciona como um grau de revisão. Porque uma coisa é você analisar pela primeira vez, você entra direto no Supremo. Outra coisa é você analisar em grau de revisão, já foi analisado por outro juiz. Então, o mundo, ele se divide em estados ou países que têm tribunais constitucionais e estados ou países que têm supremos. Estados Unidos, the Supreme Court, Brasil, Suprema Corte, mas tem algumas decisões que são no Supremo. Veja, posso dar um testemunho aqui? Vou dar um testemunho, certo? Pode não. Eu fiz meu pós-doutorado na Itália e tive um pedido de me ambientar para poder entender como funcionava a Suprema Corte italiana, que não é uma Suprema Corte, é uma Corte Constitucional. E o que eu queria, na verdade, era entender como os magistrados decidiam. E o que me deixava um pouco ansioso é porque eu não conseguia ver como um juiz tinha julgado, porque a decisão lá é da Corte. Então, eu pegava a decisão, eu li a decisão e tinha embaixo assim escrito A Corte. não tinha os nomes dos ministros Elisabetta Lamarck, Giulio Prosperetti, não tinha. Aqui no Brasil, você sabe exatamente como julga Gilmar, como julga Alexandre de Moraes, como julga... Eu acho que esse... Principalmente quando você joga na televisão, eu acho que isso é... Tem seu lado positivo, evidentemente, mas eu acho que tem um lado negativo muito importante, muito significativo, porque você acaba um pouco com a ideia de instituição da Corte. A institucionalidade, o que vale, é a decisão da Corte. Quem está decidido não é Alexandre de Moraes, não é Gilmar Feira, a decisão é colegiada. Se é colegiada, então quem decidir é a Corte. Alguns países começaram por conta de liberdade de expressão dos magistrados na literatura, isso é demonstrado. Alguns magistrados incomodados e, opa, eu tenho liberdade de expressão, eu não concordo com essa decisão, então eu quero que conte aí minha dissente em opinião, minha opinião do Cidente, que fique reservado isso, que fique claro para a população que eu não concordei com essa decisão. Isso não acontece na Itália. No Brasil, existe essa questão de você publicizar como pensam e como votam os ministros. Isso perde um pouco da nacionalidade da Corte. Agora, respondendo diretamente à pergunta, quando você tem no Brasil um outro elemento que é típico da gente, não estou dizendo que é melhor nem pior, não dá para a gente comparar, é produção de um sistema, o sistema brasileiro, ele não é, não tem que ser igual ao europeu, mas o sistema brasileiro, ele admite medidas cautelares em ações de controle concentrado, isso é uma coisa realmente, é singular, e a regra é que isso seja feita de maneira colegiada, para que existir um APEC e você já tem uma lei sobre isso? A primeira pergunta que eu faço. Claro, acho que isso ficou bem posto aqui no programa, porque vocês trouxeram de que, bom, isso já está posto em legislação, mas parece que houve aí ao longo do tempo uma flexibilidade na prática, né? Pronto, aí é onde entra a questão da política, a questão da política, ela é muitas vezes de reafirmar aquilo que já está afirmado, às vezes acontece em casa, quando você dá uma ordem, digamos, para um filho, não faça isso, não tire o seu sapato da porta da sala, você já disse, já existe a regra, não colocar o sapato na porta da sala, mas você chega lá na semana seguinte e está o sapato na porta da sala, então, a reafirmação, inclusive do ponto de vista legislativo, é um fenômeno que ela pode funcionar, porque ali você cria uma nova pauta de discussão e, evidentemente, é como se você desse um reset na relação entre poderes e, principalmente, porque agora está no plano constitucional. Então, para o nosso telespectador, fique claro que a nova PEC, ela, primeiro, chove no molhado quando determina as decisões colegiadas, segundo, chove no molhado quando determina esse parágrafo que, em caso, de dano irreparável pode ser feito monocraticamente, isso já existe no ordenamento jurídico, agora, o que ela acrescenta, aí sim, é a novidade, é uma obrigatoriedade de se fazer isso não só em ações diretas de inconstitucionalidade no controle concentrado, mas também em atos que são do presidente da República, do Senado Federal, às vezes, um ato de efeitos concretos que você pode questionar via mandato de segurança. essa é a novidade, então, blinda-se os poderes contra um controle jurisdicional monocrático. Olha, Júlio e Marcelo, agradeço demais a participação de vocês aqui no programa, o nosso tempo não acabou, ele já passou, né, foi muito rápido, mas se vocês toparem, eu queria continuar acompanhando e vocês voltarem para a gente analisar aí quando ela começar a avançar na Câmara dos Deputados. Tá jóia? Com certeza, estamos à disposição. Muito obrigada, tenha um bom dia e até a próxima oportunidade. Bom dia. Bom dia. Obrigada a você também, telespectadora, telespectador da TV Alese, Congresso de Falta fica por aqui, continue acompanhando a programação da TV Alese, acompanhe a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Até o próximo Bate-Papo Legislativo. Tchau. 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 Tchau.